Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o teu fim de semana. Lembrando que amanhã um dia muito especial, 1º de outubro, Santa Ceia do Senhor, dia de consagração, de separação, um dia de bênçãos para nós, um dia incrível. Então, se organiza para estar conosco na Santa Ceia. É o culto mais importante, mais glorioso da igreja e você não pode perder. É o nosso culto de ação de graça, renovação da nossa aliança e comunhão com o Senhor. Queridos, nós estamos aí numa semana incrível, salmodeando, cantando salmos, orando salmos, profetizando salmos. E não é diferente hoje, não será diferente hoje, e hoje nós temos esse lindo e poderoso salmo que diz, Aleluia, salmo 112, como é feliz o homem que teme o Senhor. E tem grande prazer em seus mandamentos, como é feliz. Olha que lindo, seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa. E a sua justiça dura para sempre. Grande riqueza que só Deus pode nos dar. A luz raia nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Por isso que é tão importante ser generoso. E com honestidade conduz os seus negócios. Seja verdadeiro. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Ó, não temerá más notícias. Tema não. Não tem nem porquê. Seu coração está firme. Confiante no Senhor. Você viu que coisa linda? O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Eu declaro se cumprindo na tua vida, salmo. Eu declaro se materializando versículo por versículo do salmo 112 na tua vida. No final, você verá a derrota dos seus adversários. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Um fim de semana incrível. Abençoadíssimo. Um forte abraço. E até amanhã na Santa Ceia. 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 Obrigado.